Olá, começa agora o programa Opinião. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais, o conjunto de normas que rege e organiza as eleições. Nosso convidado é o doutor Luciano Ceoto, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Espírito Santo e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Luciano, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Karina. Bom, os sistemas eleitorais têm relação direta com a manutenção da democracia. O senhor podia defini-los de forma mais técnica? Bem, Karina, os sistemas eleitorais têm a ver com a opção política de cada sociedade sobre a forma que ela escolhe os seus governantes ou como exerce a sua democracia. O nosso conceito atual de democracia está intimamente ligada ao sufrágio e sufrágio universal. Eu peço até a sua condescendência para fazer um parênteses e dizer o seguinte. O sufrágio universal tem origem lá na Revolução Francesa e é um instrumento de transferência de poder do soberano para o povo. O princípio de um homem, um voto, ou um homem, uma mulher, um voto, é o mecanismo que o povo tem de resistir à força opressora das elites dominantes, do poder econômico, dos agentes poderosos da sociedade. Então, é nas eleições e com o valor igual de cada voto, é que o povo consegue fazer sua vontade prevalecer sobre a classe dominante. Quando nós falamos em sistema eleitoral e método de ocupação dos cargos públicos, aí nós enveredamos por uma discussão de, olha, o que nós objetivamos, qual é, como é que nós queremos que se comportem os nossos representantes e sobre quais critérios nós vamos escolhê-los. Então, daí a opção pelos sistemas eleitorais, que hoje, com a diferença variando de acordo de país para país ou aspectos socioculturais de cada um, varia mais dentro de três sistemas básicos, que são o sistema majoritário, escolha de majoritária, o sistema proporcional e o sistema misto, que mescla os benefícios e malefícios de um e de outro. Então, esses seriam os principais, são os principais sistemas em vigor no mundo hoje? São os principais sistemas de escolha de quem vai ocupar os cargos públicos nas hipóteses de democracias representativas. O que é a democracia representativa? É aquela que o povo, no momento do sufrágio, escolhe... Do voto, né? Do voto, escolhe quem vai representar a sua vontade. Você me permite também fazer uma pequena distinção? Porque o sufrágio a gente classifica quando o eleitor escolhe um representante. É o ato. Então, o voto tem mais a ver quando há o mecanismo de democracia semidireta ou direta, que é quando o eleitor vai às urnas para ele, pessoalmente, decidir. Mas hipóteses de referendo, plebiscito, consulta pública... Aí, o voto é para a escolha em uma das opções dos mecanismos de democracia direta. A democracia indireta ou representativa nós qualificamos como sufrágio. Mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que é a votação... Tocando em viúdos, né? Exatamente. Quais as vantagens e desvantagens desses sistemas, doutor Luciano? O majoritário, o proporcional e o misto? Bem, Karine, eu gostaria de dizer que não existe sistema ideal nem sistema mágico. Nem pelo fato de um sistema funcionar bem em uma determinada sociedade, significa que isso possa ser transportado para a nossa sociedade ou outra sociedade qualquer e funcionar bem. Todos os sistemas têm características próprias, mas que a gente, em linhas gerais, pode dizer o seguinte. O sistema majoritário é o sistema que, na doutrina anglo-saxônica, que a gente define como the winner takes all. O vencedor leva tudo. É o sistema onde o cargo é escolhido pela maioria simples de votos, ou, como no caso do Brasil, que é o sistema de dupla volta. O que é dupla volta? É o segundo turno, né? É o sistema de balotagem, que num segundo momento, entre dois candidatos, quem obtém 50% mais um dos votos leva, e os votos sufragados ao candidato ou chapa perdedora são desprezados. Isso é o sistema majoritário, então. Exatamente, essa é a característica do sistema majoritário. 50% mais um dos votos, a metade? É o requisito para que se declare vencedor do pleito o candidato ou chapa no sistema majoritário. Ele traz como vantagem uma estabilidade maior do poder, porque ele acaba, independendo de conjugação de outras forças políticas para o exercício do mandato e do poder, ele, com isso, cria uma teórica liberdade para fazer, para adotar as medidas necessárias para a consecução de sua plataforma política, e eu diria também que tem como característica uma certa independência de fatores de pressão sobre o mandato, porque ele, uma vez eleito, ele tem um mandato impositivo durante um determinado lápis de tempo. É como se ele tivesse mais autonomia por ter sido eleito de uma forma majoritária? Exatamente, e essa autonomia que é apontada como uma vantagem também acaba sendo uma desvantagem, porque o fato de ter mais autonomia reduz o que se convencionou chamar de accountability, que é a obrigação de prestar contas daquilo que ele faz aos seus eleitores. Bem, se ele não precisa permanentemente prestar contas e consultar suas bases, ele também se incorre em erro, permanece mais tempo em erro. Ele também não fica obrigado a se restringir as propostas e plataformas que foram apresentadas quando da eleição. E tem também como uma característica o encarecimento das campanhas, porque você, não há disputa por um mandato impositivo, acaba recrudescendo as disputas e que leva também a um encarecimento de campanhas eleitorais. Então, tem pontos positivos e tem pontos negativos. O majoritário significa que a maior parte do eleitorado, ele é mais representativo realmente da maior parte do eleitorado? Eu entenderia isso, Karine, como uma desvantagem também, porque na verdade no sistema majoritário ocorre um fenômeno da sobre-representação da maioria. porque na medida que você despreza todos os votos sufragados ao candidato perdedor, na verdade a maioria é que fica com excesso de poder e a minoria fica em tese desprezada. É o que popularmente chama-se de perder o voto, ou deu o voto inútil, porque sufragou um candidato e esse voto não serviu para eleger ninguém, não serviu para influenciar o processo de escolha dos ocupantes do poder público. E às vezes acontece da maioria não ser tão maioria assim, às vezes a disputa é quase igualitária, disputa voto a voto, como se costuma falar, e aí um candidato acaba saindo vencedor, mas não quer dizer que o segundo, o perdedor, tenha perdido uma frente muito grande de votos, então às vezes pode acontecer isso. Nós temos visto isso no sistema eleitoral brasileiro, às vezes disputas muito acirradas, principalmente pela adoção do nosso sistema de dupla volta, de segundo turno. Quando que o segundo turno ocorre? Quando no primeiro turno um candidato não consegue 50% mais um dos votos válidos. A tendência tem sido de que no segundo turno a abstenção, os votos brancos, nulos, tenham aumentado muito. Por quê? Porque aqueles que sufragaram candidatos que não passam essa segunda fase do pleito, acabam se omitindo. Então, o que acontece? Só para esclarecer, doutor, o sistema majoritário, no sistema majoritário, o candidato é eleito com 50% mais um voto. Exato. Não 50% mais um por cento, não, né? Mais um por cento, não, 50% mais um voto. Exatamente. Então, aquele um voto decide uma eleição, pode decidir uma eleição. Então, você imagina, vamos tomar de exemplo as eleições de 2014, onde houve escolha do presidente em segundo turno. A candidata vencedora teve um terço mais um pouquinho de votos, o candidato perdedor um terço menos um pouquinho, e um terço do eleitorado se absteve, votou branco ou nulo. Então, o sistema majoritário acaba causando essa distorção de que um terço mais um pouquinho dos votos decidiram pelos outros dois terços. Que são representativos da sociedade, né? São representativos, mas não tiveram sua vontade representada na ocupação de cargos públicos. Mas bem... Não foi convertido em mandato, né? Aquilo ali não foi convertido em mandato. O voto, falando em termos coloquiais, o voto foi perdido. Não serviu para nada. Mas bem, isso é uma característica do sistema majoritário, não significando que ele seja pior do que outros sistemas. E o sistema proporcional é o sistema onde as cadeiras postas em disputa são preenchidas de acordo com o número de sufrados que cada candidato ou partido recebe. Ou seja, de acordo com o número de votos que cada partido ou candidato. E aí, dependendo de outras subdivisões que são do sistema proporcional em lista aberta ou fechada ou o sistema proporcional por voto distrital. E o sistema proporcional, ele engloba ali executivo e legislativo, os poderes executivo e legislativo? O sistema proporcional, ele é típico para a escolha de cadeiras no poder legislativo. Mas nos regimes parlamentares, ele acaba também servindo indiretamente para a escolha do executivo. E o misto, o sistema misto? O sistema misto traz características de sistema majoritário e proporcionar tanto as características benéficas quanto as maléficas. Doutor Luciano, eu vou ter que dar uma pausa agora, a gente vai para o intervalo. Mas continue acompanhando o programa Opinião. Hoje estamos falando sobre sistemas eleitorais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Música O programa Opinião está de volta. Hoje estamos falando sobre os sistemas eleitorais. Estamos conversando com o doutor Luciano Ceoto, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Espírito Santo e membro, fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Luciano, nós falamos sobre os tipos de sistemas eleitorais, né? O majoritário, o proporcional e o misto. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor como funciona no Brasil, porque aqui coexistem os sistemas majoritário e proporcional, né? Como é que isso funciona? O que é que isso significa, né? Bem, a nossa opção político-legislativa foi de adoção do sistema majoritário para escolha dos cargos do executivo, presidente, vice-presidente, governador, vice-prefeito e vice. E senador da república, que embora seja um membro do poder legislativo, também escolhido por sistema majoritário. E o sistema proporcional, nosso sistema proporcional é o sistema do método de Ronde, onde as listas de candidatos são apresentadas pelos partidos de forma aberta e as cadeiras são preenchidas de acordo com o atingimento de quocientes eleitorais. Essa característica, essa coexistência do sistema majoritário com o proporcional é típica do Brasil? Não, não é típica do Brasil. Outras democracias mundo afora também empregam. Eu poderia citar os Estados Unidos da América, o México, a Alemanha, a Itália, a própria França. É uma coexistência que tem sido entendida como o melhor método de ocupação de cargos públicos. Por relação ao sistema proporcional, doutor Luciano, como é que ele funciona? Ele é um pouquinho mais complicado da gente entender como que o voto é convertido em mandato, né, nesse caso. Pois é, o sistema proporcional, ele realmente é um pouco mais difícil de compreender, mas ele tem nobres objetivos. Que o voto proporcional, ele tem como função aproveitar todos os votos sufragados. O que quer dizer isso? Todo voto vai surgir para eleger alguém, mesmo que não seja aquele candidato que o eleitor desejaria. Mas servirá para ajudar um partido ou uma coligação a ocupar uma determinada cadeira no parlamento. Dentro do sistema proporcional, nós temos dois subsistemas mais largamente utilizados. Que é o sistema em lista, lista aberta ou fechada, e o sistema do voto distrital. O voto em lista aberta é o hoje adotado no Brasil. O candidato se elege à medida que o partido dele ou a coligação consegue atingir o número de votos que atinge os inteiros do quociente eleitoral. Quem ocupará a cadeira obtida pelo partido? No nosso sistema de lista aberta, o candidato que teve o nome mais vezes sufragados. Trocando em miúdo, o candidato mais votado daquela lista partidária. A lista fechada, os partidos predeterminam quem ocuparão primeiro as cadeiras, independente do número de votos de cada candidato. Já o sistema distrital... Ou seja, aqui a gente vota no candidato, né? Por esse sistema de lista aberta, nós escolhemos o candidato. Quando vamos às urnas. Nessa característica do nosso sistema vigente, proporcional, é que a lista de ocupação de cadeiras no parlamento, a ordem da lista será determinada pelo número de sufragos de cada candidato. Agora, pode acontecer do candidato que a gente sufraga não conseguir uma posição na lista de candidatos que ocuparão cadeiras no parlamento, porque ele teve menos voto do que algum outro. Então, esse voto serviu para conseguir uma cadeira para outro candidato, mas não serviu para eleger aquele candidato sufragado. Então, esse aí é o famoso efeito tiririca, que você vota em um, mas acaba elegendo o outro. Essa aí é apontada como uma deficiência do nosso sistema proporcional. Mas o que é importante salientar é o seguinte, que a opção a isso talvez seja pior, porque, no mínimo, esse voto serviu para eleger alguém que, em tese, é do mesmo partido, da mesma coligação, que tem a mesma visão de mundo do candidato que você sufragou. Se nós fizéssemos uma escolha de parlamentares por voto majoritário, uma vez que o vencedor teve a maioria simples dos votos, todos os demais votos são desprezados e não elegem ninguém. Então, o sistema... Maioria simples ou maioria absoluta, no caso do majoritário? Maioria simples no segundo turno, maioria absoluta para votações em primeiro turno. Mas, como estamos falando de escolha para cargos do legislativo, então, aí não se aplica o sistema de balotagem, que é eleição em dois turnos. Então, seria a maioria simples mesmo. Se fosse o voto, o sistema majoritário aplicado para o parlamento, a escolha seria pela maioria simples. Exatamente. No Brasil já se pretendeu instituir o distritão. O que seria o distritão? Seria um aparentado do sistema majoritário para cargos do parlamento. Essa proposta não teve boa aceitação e hoje está mantido o sistema de lista aberta, como vem sendo desde 1964. O senhor comentou das deficiências do sistema, né? É. Gostaria que o senhor explicasse melhor. Bem, o sistema proporcional, ele tem essa característica de, muito embora o voto seja utilizado para eleger alguém, não necessariamente elege aquele que você desejaria, que fosse eleito. Ele é um sistema que funciona bem quando existem partidos fortes e com linhas programáticas bem definidas. O que no Brasil a gente vê é um pouco de deficiência. A gente vive uma geleia geral que não se consegue definir quem é direita e quem é esquerda ou quem é de centro, né? Se você entrevistar um parlamentar, dificilmente ele vai dizer que é de direita ou de esquerda, né? E essa é uma deficiência do nosso sistema político, mas é causada também pelo nosso sistema eleitoral, que permite a eleição de blocos parlamentares sem a exigência de identidades com programas partidários. Na minha opinião, essa distorção é causada pelo fato dos partidos poderem livremente formar coligações independente de identidade de linhas programáticas. Então você elege dentro de uma mesma coligação candidatos de viés mais progressista e também de viés mais conservadores utilizando o mesmo voto, a mesma ocupação de cadeiras. Então isso tem um reflexo negativo sobre a governabilidade, porque você tem a dificuldade de formação de maiorias. Então essa seria uma deficiência do sistema profissional. Veja bem, não sei se nós podemos chamar de deficiência, podemos chamar de característica do sistema proporcional. Nenhuma distorção a gente pode chamar, porque se eu opto por um candidato e o meu voto vai para outro que não tem uma ideologia próxima daquele candidato em que eu votei e o meu voto está indo para o lugar errado, vamos dizer assim. Não está sendo, não está me representando. Se aquele outro candidato foi eleito, o meu voto não está sendo representado ali, embora tenha ido para ele, embora tenha ajudado a elegê-lo. É, sem dúvida, é uma deficiência. Nós precisamos só saber qual é o mecanismo de correção dessa deficiência. Eu acredito que essa correção teria que ser feita no filtro dos partidos políticos. Como é que um partido que se diz, por exemplo, comunista, elege um candidato que vai aplicar uma técnica capitalista ou vice-versa? Ou se coliga com outros partidos, com ideologias diferentes. Pois é, como é que partidos aí que tem, pelo menos na sua nominação, que são social-democratas ou socialistas, aplicam teorias que são conservadoras. Então, eu diria que a distorção vem lá, vem em outra discussão, vem na discussão dos partidos políticos, formação dos partidos, democracia interna de partidos. O problema na origem acaba desembocando lá no final, no sistema de escolha. Eu não diria que essa é uma deficiência do sistema de eleição, mas sim da origem política, do nosso suporte político. Com as propostas de reforma política e reforma eleitoral em tramitação no Congresso Nacional, o que pode mudar em relação ao sistema eleitoral adotado no país hoje? O que preveem essas propostas? São significativas as mudanças? Não. Para falar, falando especificamente das eleições de 2016, nós já temos um horizonte razoavelmente definido. Os sistemas eleitorais serão os sistemas tradicionalmente aplicados, majoritários para os cargos executivos e proporcional para os cargos legislativos. Em 2016 haverá apenas uma redução de tempo de campanha, alguma modificação no sistema de financiamento eleitoral e também uma pequena modificação no intuito, com o objetivo de privilegiar a participação feminina. Agora, propostas, por exemplo, como a do senador José Serra, em municípios com mais de 200 mil eleitores, instituir o voto distrital, acabaram não sendo apreciados e não serão aplicadas de imediato. Não acredito que essa proposta possa vir a prosperar, porque não, embora o voto distrital já tenha sido aplicado no Brasil, no tempo do Império e na República Velha... Só explica rapidamente o que é o voto distrital, doutor Luciano. O voto distrital é a escolha de membros do parlamento, mas que eles são vinculados a circunscrições eleitorais para definir. Há distritos, há regiões geograficamente definidas, onde são atribuídas cadeiras, uma, mais das vezes, a determinada região, e essa região escolhe um representante. Acaba sendo uma semente majoritária dentro do sistema proporcional. Mas eu não acredito que isso vá prosperar no Brasil, porque a nossa tradição de escolha proporcional em lista, embora respeitando opiniões em contrário, eu penso que tem funcionado bem. porque, bem ou mal, o sistema proporcional em lista permite a escolha de candidatos de segmentos da sociedade, de nichos políticos. Eu vou dar um exemplo. Um candidato com proposta ambientalista. Pode ser que, em uma determinada região, ele não consiga a maioria dos votos, mas se os votos dele puderem ser distribuídos por toda a circunscrição eleitoral, por todo o Estado, é possível que o partido dele consiga obter, pelo menos, uma cadeira. Isso garante uma pluralidade, então, de ideias no parlamento. Tem como característica a pluralidade político-partidária, e que é um valor a ser preservado. Os sistemas majoritários, eles são tendentes a diminuir o número de partidos. Eu não vejo a quantidade de partidos como um problema em si. O problema em si é que o partido seja usado para outras finalidades que não sejam fazer política e levar boas propostas políticas. Ok, doutor Luciano. Infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto rende muito mais, né? Então, o senhor já está convidado a voltar para a gente continuar falando sobre esse assunto. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Karine, e para mim é um privilégio estar aqui. Obrigada também pela sua companhia. Este foi o programa Opinião Falando Sobre Sistemas Eleitorais. Continue acompanhando a programação da TV Alias e seu canal Cidadão. E até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto